O estande da CMA apresenta inovações sobre insumos durante a Fé Sucro em Maceió. O mercado de insumos foi outro destaque da Fé Sucro, feira realizada no Simpósio da Cana de Açúcar de Alagoas. As empresas, como a CMA, são responsáveis por fornecer as inovações tecnológicas para o setor. O Simpósio da Agroindustria da Cana de Açúcar de Alagoas, 38ª edição do Centro de Convenções. E esse ano de volta aqui com a Fé Sucro, movimentando os negócios, a cana deu uma ressurgida forte aqui em Alagoas. E empresas como a CMA tem que estar junto aí, acompanhando o setor, porque talvez as pessoas não saibam mais. Vocês são parceiros de vários produtores, mas no setor canaveiro principalmente, que precisa muito de insumos para estar produzindo. É verdade, Edvaldo. A gente já tem 16 anos de empresa, CMA, no agronegócio aqui em Alagoas. O Deste Aparte já atua nesse Nordeste. E esse ano tem um ano com a grande safra, a safra cheia. A gente vem aqui com a marca da Baia, com o portfólio de alta performance, alta tecnologia, inseticidas, herbicidas, fungicidas. E a gente tem aqui para agregar valor. A gente teve uma fase baixa aí na dificuldade do setor. Mas a gente hoje ainda, a monocultura, a cana-de-açúcar tem tido esses pontos positivos aí. Tem tido uma safra cheia, como a gente teve esse ano. O Estado tem apostado e tem trazido grandes investidores em produção. E a gente tem apostado também, está apoiando esse produtor. A feira não se limitou à cana-de-açúcar. As inovações em insumos agrícolas se estendem para a produção de outras culturas de grãos em Alagoas. A gente trabalha com vários segmentos, várias culturas, né? Cana-de-açúcar, milho, pastagem, né? A própria soja está entrando aqui, né? Com a de vento da soja. E a gente também está tentando, também, apostando. É bom que diversifique isso aqui para o setor, para o Estado de Alagoas. Tem mais uma opção para o produtor, né? A gente possa também fazer essa interação de manejo de cultura, né? E a gente tem visto aí, alguns clientes também de soja, a gente ainda não trabalha, a gente trabalha muito forte com milho em Sergipe. E aqui em Alagoas também. Mas a soja também tem um amplo portfólio. E a gente também começa a trabalhar com a cultura da soja, com o cimento também. A baia tem uma linha muito importante também para a soja. O agro tem sido descontado, né? Tem uma aposta aqui para o Estado. E é bom com essa vinda dessas novas culturas aí. Tem uma diversificação também, né? Pecuária, cana-de-açúcar, milho, a soja. Então a gente tem que apostar e a gente está à disposição, a semear, para tentar atender o parceiro, o cliente, o produtor. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!